Messi está próximo de sair do PSG para Major League Soccer. Antes de ouvir a notícia, se inscreva no canal, deixe o like e compartilhe o vídeo com os amigos. A permanência de Messi no Paris Saint-Germain permanece incerta. O jogador argentino possui um contrato válido com a equipe francesa até o fim desta temporada, mas ainda não houve acordo para a renovação. Por esse motivo, vários clubes estão monitorando a situação do craque e planejam contratá-lo durante a próxima janela de transferências. O desempenho do jogador tem chamado a atenção na Major League Soccer, M.L.s. O Inter-Miami, time copropriedade de David Beckham, é o principal interessado em contratar o atleta. Contudo, os clubes da liga se uniram para tentar contratar Messi para o campeonato americano de uma forma peculiar, de acordo com o jornal Esporte. A ideia é que cada clube contribua com uma parte do salário de Messi para que ele possa jogar na liga. Dessa maneira, o jogador teria a opção de escolher qual equipe representar entre Inter-Miami, Los Angeles Galaxy ou alguma equipe de Nova York. É importante lembrar que a liga possui uma restrição salarial e, portanto, essa colaboração está sendo avaliada pelos clubes. A intenção dos clubes ao realizar essa estratégia é popularizar ainda mais o esporte nos Estados Unidos, que será uma das sedes da Copa do Mundo de 2026, juntamente com o Canadá e o México.